O homem foi detido após furtar seis barras de chocolate em um supermercado no centro de Lajeado, no início da tarde da quarta-feira. Ele foi contido por funcionários do estabelecimento após tentar sair sem pagar pela mercadoria. A brigada militar foi acionada e levou o homem até a delegacia de pronto atendimento. Legenda Adriana Zanotto